o baú é de armazenamento abrir aqui um baú de armazenamento bem fácil criar vamos criar então aqui ó vamos explicar para vocês aqui ó vamos lá barra improvisada o item não pode ser vendido para você criar você precisa ter 25 alburno que essa madeira tem uma alburno e a cerne no jogo tá e a fibra vegetal que é naquelas moitinhas que você pega 15 você põe fazer criou criou já barraca para criar o baú vamos lá o baú o baú você pode armazenar até 400 itens no geral você pode colocar até 8 baús ele explica aqui que tá faltando o baú aqui pessoal a gente vê que eu tenho alburno mas eu não tenho ainda o silex que que é o silex vou mostrar aqui pra você que é o silex vamos colocar outra ferramenta a picareta quebrar pedra agora aqui eu peguei esse silex também tá nessas pedras aqui vamos quebrando mais tá vendo que tá aumentando já a picareta também ó lá tá aumentando aí beleza quebrar mais essa vou limpar toda essa área com certeza quando eu limpar vou pegar nível 2 aqui de pedra também ó evoluindo a picareta aí depois eu vou na cidade vou explicando o resto das coisas pra vocês tá vamos pelo começo aqui e vamos lá quebrar tudo eu vou explicar cada um desses itens eu ainda não sei pra que serve esse aqui mas eu vou tentar descobrir passo pra vocês depois tá essa daqui essa chave que eu não sei ainda mas eu vou descobrir deixa eu ver aqui o que que fala aqui que esse item aqui ó a filação de chão grande e derrubar as chaves dessa ventilação recomendada e te ver depois aqui e a gente pode por essas coisas aqui ó e não dá pra posicionar também não não sei o que significa isso aqui ainda depois eu dou uma olhada direito aqui é o sapinho que você pode pôr olha o tamanho do sapo você põe no lugar que você quiser tá aí você vai falar ah não dá pra pôr aqui outra coisa que eu achei muito legal no jogo você pode colocar os itens e tirar a hora que você quiser é facílimo ó vou mostrar aqui pra vocês esse é o meu território ó isso aqui depois eu vou ensinar como expandir o território e aqui a gente tira facilmente aperto o r3 aqui no meu caso vem aqui mover ou você guarda a pelúcia apertando o x aqui no meu caso guardou tá vendo como é simples pra caramba sem problema quer voltar a farmar aperto o r3 de novo e pronto bem simples pessoal de início é complexo mas você vai aprendendo e vai pegando o esquema do jogo aí olha lá outras coisas que eu vou explicar mas mais pra frente vamos primeiro pelo básico aqui pulindo as coisas aqui ó quebrando tudo vou nem passar aqui pra ficar bonitinho pra caramba beleza se tiver gostando do vídeo curte se inscreva no meu canal tamo junto tá pessoal depois mais pra frente eu mostro meu personagem que tá muito mais evoluído tá vamos lá nova série aí pra vocês hein pessoal palha o jogo que muita gente tá jogando aí você gosta de joguinho de fazenda é um jogaço aqui e o melhor pessoal é gratuito tá em torno de 20 giga lá na steam a minha versão da steam tá mas tem para consoles também olha lá tá vendo tá bom lindo até os barulhos das machadadas são muito legais ó tá vendo sempre é bom se pegar bastante ó eu já ganhei uma conquista contador de árvores contador de árvores já muito legal isso aí que você vai ganhando esses prestígios que eu vou ensinar depois pra que serve tá são muito úteis ó acabou meu foco tá vendo ó agora vai demorar mais pra eu ganhar experiência essa barra pessoal aqui ó essa barrinha aqui ó essa barra aqui ó de palha você vai usar bem mais pra frente então recomendo vocês guardarem ela no momento tá vou pegar tudo aqui liberar a área montar minha barraca e aí já começa o jogo pra valer e vou mostrando outras coisas beleza quebram tudo aqui ó vão destruindo tudo aqui as outras madeiras aqui vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês agora acho que essa aqui não vai quebrar porque o meu machado é fraco você precisa aprimorar sua ferramenta vou te mostrar o que que esse machado consegue cortar essa árvore aqui é fake tá não dá pra cortar aqui ó vou mostrar essa ele não corta essa ele não corta a gente consegue cortar isso aqui de início essa moita aqui ó pegar aqui o mural da montanha comer ele pra aumentar um pouco o meu foco e essa árvore aqui ó de início é isso tá pessoal só isso você consegue quebrar no momento aí você me fala e a picareta rapa a picareta vamos lá mostrar aqui pra vocês esse aqui você consegue quebrar ó quebra tranquilo demora mas quebra esse aqui vamos tentar consegue quebrar também ó esse barulhinho pessoal é quando que tem um item próximo tá quebrei também ó vamos evoluir até a picareta esse aqui você não vai quebrar óbvio ó lá você não tem força suficiente pra picareta então eu vou ler aqui então quebrar aqui ó pronto nível 2 de picareta também mais 5 de prestígio e aí se me pergunta pra que tem esse riozinho pra gente pescar pessoal e pra que que tem esse laginho curto pra gente encher nosso regador e cultivar tá molhar as plantas e isso mais pra frente vamos pro início ele pediu agora pra gente a gente colocar uma barraca aqui certo a gente põe a barraca gigantesca o lugar que você quiser a casa é sua você faz o que você quiser aquele verdadeiro ninguém mete o bedeiro na sua vida pronto aí você me fala e agora o que que eu faço agora a gente vai construir o baú que eu tô devendo pra vocês na verdade pode construir dois eu já recomendo construir dois de uma vez pronto dois baús baú se você quiser põe onde você quiser aqui no jogo eu gosto de colocar dentro da tenda mas é uma questão de costume tá pessoal beleza um baú aqui outro baú aqui o que que eu disse no começo o palha eu não vou usar então eu tiro esse sapo você põe se você quiser é opcional o jogo te deu um sapo você só não pode vender ele então pega um sapão aqui você acha da hora coloca no lugar que você quiser aqui ó vem aqui depois eu vou ensinar a pegar o sapinho tá pronto pessoal a gente fala agora com esse menino tal do Aune que me lembra muito Chaves do clássico do seriado mexicano chispirito oba que bom que você ainda não saiu minha mãe Delilah me disse que tinha mais um novo humano na cidade e aqui está você eu corri o caminho todo da fazenda até aqui ela queria que você ficasse com este presente de boas vindas produtos frescos da família Daia boas vindas aqui Lima e eu quero que você receba sua correspondência eu sou Aune e cuido das entregas por aqui duas vezes por dia todos os dias faça chuva ou faça sol às seis da manhã e às seis da noite muito importante isso daí tá pessoal então eu acho que o meu trabalho está prestes a ficar muito mais interessante você gosta de receber correspondência? parece alguém que gosta de receber correspondências ah coloca aí tipo ah eu adoro receber que bom então eu aposto que você vai ficar feliz com o que eu tenho para você vá conferir a sua primeira entrega de correio me deu um leite a gente vem aqui ah lá vai falando ó olá Guaxigainer fui informado por Gina que você emergiu totalmente formado da névoa rodopiante esta é uma notícia maravilhosa feliz dia do nascimento da névoa para você novo humano outros humanos me chamam de Ainer e gostaria de compartilhar com vocês a alegria de pescar por favor leve esta vara em sua posse e procure-me o mais próximo possível estarei no cais pelos próximos milênios então a gente põe aqui coletar tudo coletei já, vamos para o Hacian a quem possa interessar a prefeitura precisa que eu envie estas cartas para os novos moradores se encontrará um arco e um conjunto de flechas no pacote em anexo a administração também quer que eu diga que estou disponível para te ensinar como usá-las durante o horário comercial você pode me encontrar na vila de Quilima isto não é um convite para desperdiçar o meu tempo, tenho muito a fazer a minha mulher odeia o Hacian pessoal ela não suporta ele bom, ele me deu a receita a gente pode fabricar flechas aqui e eu tenho um arco agora, vou mostrar aqui para você arco e flechas muito fácil de usar mira e atira tá pessoal, não tem erro depois eu mostro para vocês como caçar facilmente servo e uns castores aqui ele ensina como fazer as flechas eu vou fazer várias que vou ensinar a caçar aqui pronto, fiz flechas feitas porque eu fiz bastante pessoal, porque você gasta muitas então, está se adaptando bem? esse terreno é gigante ouvi dizer que você pode achar umas coisas bem legais na terra meu pai achou uma velha ponta de flecha de cobre no nosso quintal semana passada mas tudo que eu consigo achar são pedras bom, achei esse artefato estranho uau, o que isso faz? não faço ideia hum, eu aposto que a Gina pode saber ela está sempre pelas ruínas você deveria ir e ver se ela já achou alguma coisa assim antes ah sim, com essa emoção toda eu quase esqueci eu trouxe presente para você também um cinto oficial dos inseteiros menins e um conjunto de bombas de fumaça também eu sou membro do melhor e único clube de caçadores de insetos de clima preciso ir agora, mas se você aparecer mais tarde eu te dou umas dicas de como usá-los mas eu aposto que você está com fome você devia falar com meu pai Badru para aprender a cultivar comida e o Hatch que trabalha na pousada pode te ensinar a cozinhar pessoal, o Badru é igualzinho o pateta pessoal, vocês vão ver não tirem e não põem o pateta da Disney é igualzinho o estilo dele o pateta genérico eu aposto que todos estão esperando para conhecer você venha, vamos apostar corrida pronto, terminei e a vara de pescar eu vou ensinar aqui também como pescar facilmente e o cinto para caçar inseto que é bem importante não são difíceis, tá pessoal questão de prática eu não posso construir ainda porque eu não tenho nem argila nem o liro, pingo de sol recomendo vocês catarem tudo no começo mas como eu disse vamos guardar os itens que eu não vou usar vamos lá então isso aqui eu não vou usar isso aqui eu não vou usar isso aqui eu não vou usar isso aqui também não vou usar então vamos lá pegar essas coisas guardar o resto tem uma jarra de leite beleza, tomei a jarra de leite se você quiser você pega as outras coisas aqui em torno recomendo você dar uma olhada se você quiser evoluir seus itens aqui ó dois de picareta dois de machado e dois de picareta coleta aqui bom, como eu não tenho dinheiro ainda para nada a gente faz o que pessoal? eu costumo vender tudo para o gato lá ou colocar aqui na caixa que é uma outra coisa interessante para se fazer ganhar dinheiro rápido o que eu vou fazer agora? vai, vamos lá colocar tudo foco aqui vou desmatar tudo isso aqui e aí e aí vou desmatar eu vou desmatar e aí e aí eu vou desmatar